Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí, pessoal! Sou eu! CcM437, gente, aqui é mais um vídeo Dessa vez que somos com mais Mega Man 8 na casa CcM437, que é a última vez Ah, a gente dizia o nível sub-médio do jogo Agora a gente vai nos estágios do Swordman e do Searchman Vamos lá, então, pra Swordman E aqui está a data base dele Swordman, desde que a espada de fogo está equipada no seu braço É difícil manter o equilíbrio do seu corpo Não há segunda chance, é a frase dele Ponto bom, incisivo, direto no objetivo Muito compridor da lei, sabe? Que se der a ordem pra ele, já compre Ponto ruim? Desatualizado Que nem o nível dele Porque já é na ruína, então Gosta de espadachim? Já explica porquê, né? Por causa do braço E não gosta de espadas com defeito É, porque vai que... Enfim, a frase do Swordman é o seguinte, galera Você vai ter uns estágios aí pra... Eu acho que eu poderia dizer desafios aí pra você poder completar, né? Exemplo, nesse daí que eu estou enfrentando agora Você precisa estar com a arma da Thunderclaw do Cloudman pra você poder passar É, são alguns desafios na verdade, viu? São os desafios do Cloudman Desafios do Grenademan Ou do Frostman E do Tango Man, viu? Existem alguns bolts Nesse estágio aí que são imperdifíciles Exemplo, bom Aquele lá que eu acabei de pegar, viu? Que foi bem ali Você tem que dar dash e matar inimigo rápido Então, é, meu E... Pra ser exato Esse nível aí... Bom, o nível do Swordman... Não posso... É, só, de novo, estágios aí Só desafios Tipo... Você tem que fazer um monte de desafios aí pra que... Vocês estão vendo, né? As estátuas aí de baixo Abrem pra que você entre, né? Nesse desafio aí é o seguinte Você tem que ver aí o muro, né? E saber a sequência da ordem, sabe? Exemplo Foi amarelo Depois vermelho Depois verde Leiam isso dessa ordem Porque assim, galera Vocês podem passar Vamos dizer assim Na outra sala Porque na outra sala tem Três botões que você precisa apertar na ordem, viu? Que você viu lá Por exemplo Amarelo Vermelho E depois verde Daí a gente passa Então, galera Sobre chefe, né? O Swordman Bom, no Battle of the Work Ele era bem legal Tipo, o design dele era... Não, não, não O que eu estou dizendo? Eu estou falando de outra coisa, né? Do Swordman Eu acho que ele ficou péssimo no Battle of the Work Por causa do seu design Por causa Que... Eu vou ser sincero Na versão original do jogo Ele é bom, viu? Eu falo que a gente está nessa, viu? Do Swordman Então... Ah... E o que eu posso falar é que... É, meu Swordman é muito legal, sabe? Bom, se for um design Porque, tipo No Battle of the Work Ele fala que Ele tem... É... Cada espada dele Que está nas costas Tem... Três emoções Feliz Triste E acho que não vai com raiva, viu? Enfim, é Nessa sala aí do Frostman Você só precisa passar aí com o gel Tenha cuidado aí com os inimigos de foco Que é a por baixo E, enfim A sala do Tango Man Que dá pra passar aqui e entrar, né? E essa daí agora é uma mostração De como eu faço a Tornado Hold Bom, é isso que a Tornado Hold é, galera Ela é tipo... Bom, vamos dizer assim Um hiper... É... Ah, como é que eu posso falar? Hiper tornado Que faz as coisas ficarem pra cima Que nem isso, viu? Que nem eu mostrei agora Bom Ah... O estádio do Swordman Bom, na segunda sessão Esqueci de falar Que o estádio fica difícil, viu? Por causa que é o seguinte Ah... Ah, é tipo... Ah, vocês vão saber mais tarde Por que que é difícil, viu? Ah... Então a gente vai fazer Searchman em Swordman, né? Como vocês estão vendo Ontem não deu pra enviar vídeo Por causa Que... Tava um dia chuvoso, meu Tipo, tava tempestade até E... Aí uma outra coisa aí Da habilidade do Tornado Hold Que é a mesma coisa Que uma Thunderball Só que... Você já tem mais garantia Que pode ir pra cima Do que a bola, viu? E... É... Aí a diferença Acho que da Mega Bola E da Tornado Hold É o seguinte Tornado Hold Você pode ir pra cima Até que o Tornado acabe Já a Mega Bola Você tem que pular na hora E depois pular, né? Quando você acabou De fazer os quatro desafios Vamos pra frente Porque... Aí tem o Minichef Hiper Bom, se você usar Marquimito Flash Bomb Ele já era, viu? Mas é Você tem que atingir A gema desse cara E a arma mais útil Desse daí É a Flash Bomb Porque ela tem Múltiplos hits Então é, viu? Quando esse Minichef Está com metade Da sua vida Eu acho Ele vai começar A chamar um robô Que... É... Tipo um martelo Sabe? Ele adora Fazer isso daí, viu? Tipo... É... Martelar As pilaças Onde você fica Mas é Esse Cheven Não é muito difícil Só se você usar Aqui muita... Ai, ai Flash Bomb E daí Pum! Ele já era Enfim É, vou pegar um ar aqui Ah, porém Estamos aqui agora No estágio 2 Do Swordman E... É, vamos lá então Nessa sessão aí Bom, vocês já estão vendo Por que eu odeio Essa sessão aí Por causa Desses barquinhos aí Que você tem que Apertar os botões Apertando pra direita E vai pra direita Apertando pra esquerda E vai pra esquerda E são os botões Que tem nesse mini barquinho aí E eu acho Que esse barco aí É hiper chato pra caramba Porque tipo É Uma arma que eu hiper gosto Pra caramba É a Thunderclaw Por causa que A sua... Acho que a longitude Dessa arma aí É maior do que Bom, outras armas E ainda mais Causa um dano médio Pra cada inimigo Então tipo É uma arma excelente Pra que você Passe algumas coisas E aqueles inimigos lá Que a sua tambora de fogo São um problema, viu Nessa sessão aí Você tem que ter hiper cuidado Porque vocês estão vendo Caso se a plataforma Cai nos espinhos Ela é destruída E você cai pra baixo Nos espinhos E você morre Então é Pelo menos fica um tantinho Assim que eu fiz Aí, viu E daí você pula Pra esquerda Eu não sei porque Que naquela hora Não funcionou direito, viu Eu acho que é por causa Que eu não tava apertando O botão pra cima É tipo É aí que estranho, sabe Hum... É Então o nível do swordman É mais ou menos assim, galera Então É tipo Nem é muito difícil É... Na verdade é normal, sabe Só que Ah, é só essas partes aí De... É, barco Que eu não gosto, viu Porque você tem que calcular aí O tempo exato Pra você pular nas coisas Tipo, atirar, né Então Enfim, flashbomb aqui E pum Aí uma escada revelada Pra que você pegue Outro bolt De novo Esqueci de falar algumas coisas Sobre os bolts, né Ah... Os bolts Existem apenas Número requerido de bolts Sabe, galera Então Só tem aquele número exato De bolts Então Você não pode Quando todos os bolts Acabarem Depois você pegou Todos os upgrades Já era Você não pode pegar Mais nenhum upgrade Nenhum bolt mais Então Tem um número Limitado de bolts Então Você precisa pensar muito Pra comprar uma hora de upgrades Enfim Swordman Aí estamos nós Enfim Swordman Adora fazer o seguinte Fazer um giro de fogo Ou um fire slash Como ele diz E ele vai Pra cima de você E é Quando o fogo Quando o corpo Estivesse separado dele Você pula Entre o corpo E os pés Viu Desse cara E você tem que dar o dash Pra trás desse cara Porque ele faz um Eu acho que um fogarel Sabe E tipo Eu não sou muito bom Pra esquivar desse ataque Agora Viu Enfim Existe outro ataque Que ele adora fazer Ele adora invocar Uma cabeça De uma estátua gigante Pra que caia Em cima de você Tipo agora E nessa daí Eu não consigo esquivar Ele adora fazer Esse movimento aí Eu acho que Eu não sei o que Esse movimento aí faz Eu acho que Aumenta a força dele Mas tipo Ele adora fazer Esse escudo aí De fogo Eu não sei o porquê Viu Enfim Esse chefe aí Não é muito difícil Se você usar Ainda por cima O arrow shot Esse cara é Hiper fácil Nice shot Realmente Viu E você é Hiper fácil Swordman Por derrotar Swordman Digamos aí O fire sword Ou espada do fogo Como todo mundo diz Aí uma coisa interessante Tipo Swordman É de espada Sabe Só que também Ele é de elemento fogo Aí uma curiosidade interessante Do swordman Sabe Enfim Flamesword É espada de chamas Bom Agora eu vou ter que Na verdade Voltar em um nível Que é pra pegar um bolt Viu Tipo Qual o nível Que eu havia Ter voltado Bom Ai Eu vou ter que Pausar aqui A minha coisa Aqui Então é Ai 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 É Enfim Vamos lá então A parte aí Que eu tive que ver É o seguinte Quando você vai agora Com a chama de espada A flamesword Vai na fase do Cloudman Né Pra derrotar aquele Aquela caixa lá Viu Verde Enfim Vamos lá pegar O próximo upgrade Mas tipo Eu não comprei nada De upgrades Então é Eu só tipo Perdi um tempinho Aí viu E tipo Eu podia comprar o exchanger Só que eu não fiz isso Daí viu Porque Eu acho o exchanger Meio que inútil Tipo Quando sua vida Tá aí cheia Na verdade Sua parra de HP Você Coloca a energia A energia normal Da sua vida Pra energia de arma Eu acho que isso daí É meio inútil Viu Enfim Vamos lá Pro searchman Um chefe aí Que no batalha network Eu adoro design dele Enfim é Vamos lá pra database Do searchman Bom Mas antes de ler Essa database aí Bom Em Exatamente Depois desse raid aí O que eu fiz Foi o seguinte Mostrar a flamesword Que é uma espada aí De chamas Viu Como vocês estão vendo aí Viu Essa espada aí De chamas Faz um hit Né Se você pular pra cima Faz outro Viu Enfim Searchman Um robô criado Para segurar Segurança e vigilância Alvo Prepare-se Que vigilante Bom ponto Uma perspectiva ampla Ponto ruim Covardia Covarde Não fica assim Todo mundo aí Covarde Um dia Gosta de armadilhas Ataque surpresa Eu que não quero pegar Um susto nisso E não gosta Não gosta de interação Social Discussão Ah Swordman Então nunca Vê aí Uma pessoa brigando Então é Enfim A fase do Swordman Já estou Com mudando as coisas Porque Swordman E Searchman Tem os nomes Tem os nomes parecidos Viu Enfim A fase do Searchman É Tipo Na primeira sessão É focada na arma do Thunderclaw Por isso que eu gosto Da arma do Clawman Por causa disso Viu Ah Enfim É O que eu esqueci de falar Foi o seguinte Bom A fase dele Existe uns milhões De inimigos aí Bem chatos Exemplo Desses sapos aí Que são Hiper chatos Se você apertar Apenas um tiro aí Você tipo Meio que eles separam Sabe E tem essas aves aí Meio que estranhas Tipo Esses passarinhos aí Que tipo Eles voam O cenário todo E sempre respawnam aí Quando você vai Tentar usar Hiper nível Né Enfim A flame sword Aqui é importante Pra Que você destrua Essas plantas aí Pra que você Pelo menos Dá chamas nelas Né E você pode Ir pra cá Né Pra cima Só que daí Eu tinha cortado aí Por causa que Bom Aí mais em cima Pra uma coisa Viu Ah Por causa que Aí já é o fim do nível Bom É o fim da primeira sessão Só que Lá em cima Tem o bolt Então tipo Eu quero pegar Então é Vou pra lá então Aí então Eu via começado aí O nível Então agora dessa vez É a sessão aí de cima Por causa que Existe Outro bolt E tipo Esse daí é um pouquinho Complicado Tipo um pouquinho mesmo Por causa que É o seguinte Sobre esse bolt aí Viu galera Bom É o seguinte Você tem que mudar Pra arma do Tornado Hold Do Tango Man Mas antes Eu havia queimado aí A Qual foi o sword Do swordman aí A Essa planta aí Viu Porque tipo Atrapalha no ângulo Em que você precisar Aí fazer Viu Mas é Troca aí a arma Do Do Tango Man Pra O Clown Man Olha o que eu via Consegui de primeira Isso daí Viu O que foi difícil Foi chegar lá em cima Só isso Enfim Aí tem dois Inimigos aí Que são parecidos Com o Gutsman Só que com diferentes cores Esqueci de falar Sobre esses inimigos aí Bom Os azuis vão jogar O seguinte Bolas explosivas Os marrons vão jogar Pedras Que a gente vai ver Mais tarde E Os verdes jogam Bolas espinhos Então tipo Você tem que ficar atento Com os verdes E com os Azuis Porque tipo Eles dão muito dano E é Porém Estamos agora aqui Exatamente na segunda Seção do Searchman E essas são aí Que pode ser a pior De todas Por causa que Existem inimigos aí Esses daí Que separam o corpo Da cabeça E Mais coisas aí Do Gutsman Que São aí um pouquinho Chato Na seção Eles são Viu Esses Portos aí Que se abram Em fashion E você precisa Atirar um pouquinho Pra você poder passar E esses são os Gutsmans Que eu via falado Os marrões Que Invocam pedras Sabe E lembre-se deles Por causa que Vai ser o seguinte Na fase do Wily Vai ter um desses aí Que a gente vai Precisar da pedra dele Pra que a gente Passa né E De novo A arma mais minha Que eu gosto É a do Clawman Por causa da arma Viu Tipo O alcance Da arma Do Clawman É uma coisa boa Viu Na minha opinião Ela é Viu Mas é Aqui você Atirar aqui E pega Tuller Claw E tipo Dá um dash Porque Eu acho Que se você Tipo Como é que eu falo Se você ficar Lá na porta Quando ela estiver aberta Tipo Em cima Onde ela ficou Aberta Acho que você Volta lá Pros espinhos Daí morre Viu Então É Deve ser aí Eu acho que Outro daqueles Glitz lá Glitz Porque tipo Eu não havia testado Aí Tipo É Nem 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 havia caído Sabe Nunca havia caído Nesses pinhos Então é Viu Como é que eu posso falar Um bolt aí Das jadas Essas são aí É hiper difícil Que é tipo Já vou mostrar Acho que agora Mas é Os ímios aí São chatos Essas Aves aí Irritantes Mas é Esse bolt aí Foi hiper difícil De ser pego Viu Tipo Você tem que usar O Thunderclaw Duas vezes E tem que ser No momento exato Tipo No 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 momento exato Da De Sabe Caso Se você não Você tem que morrer aí Pra poder renascer Bem acho que no início Né E isso daí Tipo Muito irritante Viu Mas é Peguei aqui o bolt Né E de novo A Thunderclaw Eu amo essa arma Viu Realmente eu amo A Thunderclaw Eu amo também A Fire Sword A Flamesword Só que A Thunderclaw Tipo Ah Eu amo ela Por causa que Olha Olha pra isso Tipo O alcance dessa arma Ela é uma das coisas Mais maravilhosas Que eu já vi Viu Mas é Aí Aí agora é um hiper truque Né De se usar Tipo Tem uma barreira aí Lá em cima Né E você tem que usar aí O Thunderclaw E depois de novo Pra você poder ativar aqui Né A passagem Enfim Bora Bora deltar Nosso amigo Searchman E a fraqueza dele A arma do Flame Man Não Flame Man Não Quase falei Flame Man A arma do Sword Man Mas é A fraqueza do Sword Man Seria o Water Ball Do Aquaman Só que a gente Não tem arma Né É uma coisa estranha Do Sword Man São essas duas Cabeças É só isso que eu falo Enfim Sword Man Eu adoro fazer Esse mini Missile aí Que faz Movimento Zig Zag E eu adoro fazer Esse mísseis aí Que caem Em algumas sessões Né Você tem que ficar Entre o meio deles E Aí uma útil Coisa aí Da Flame Sword Né Caso se As minas Te peguem Do Searchman Você tem que Usar em arma Né Enfim É Isso daí Chefe Não é muito difícil Não É só você ter cuidado Com as miras dele De novo O But I'm to work Tem um design aí Do Searchman Bem melhor Enfim Por delotar Nosso amigo Searchman Pegamos a Homem Sniper É Homem Sniper Que o nosso amigo Mega Man Irá dizer isso Né Será senhor Ai ai Sim Homem Sniper Meu amigo Ai ai Como é que eu adoro Isso né Ai ai Oh Peraí uma coisinha Ah não Só ia falar Que aqui a música Estava desfigurada Aqui nas minhas coisas Mas enfim Ah Finalmente né galera Bora então Salvar aqui E agora Vamos pegar Um upgrade Lá na casa Do Light Né Daí tipo É Porque Eu acho que esse upgrade Ai nos ajudará Um pouquinho né Mas tipo Não é nenhum Spare Change Ou Spare Life Não viu O que eu vi comprado Aqui é o seguinte Foi o Booster Part Que É esse upgrade ai Onde É isso ai Boost Part Que aumenta a velocidade Mega Booster Isso dai é muito útil Porque dai Tipo os inimigos Morrem mais rápido Viu Enfim Acho que é isso Galera O episódio de hoje De Mega Man 8 Aqui na casa CCM437 Espero que vocês tenham gostado Galera Da sua vez A gente vai na fase Do Astro Man E do Aqua E é isso Sou o CCM437 E vocês Galera E os caras tem nome igual né E é isso Tchau Fui